Oi, meu nome é Cláudia Canasa, eu sou gerente de marketing da Ronda Motos. Uma dica que eu dou para qualquer um que está começando e sempre na nossa carreira, profissionais de marketing, publicitários, enfim, a gente tem que estar pesquisando, estudando sempre. A nossa carreira assim não para, cada vez mais a gente descobre coisas novas, inclusive até quando eu estudei, alguns anos atrás, a gente falava muito da mídia tradicional, que hoje é concebida como tradicional, mas quando começou não era. Então aí vem marketing de relacionamento, a parte de digital, então assim, invistam nos estudos, nas pesquisas, não parem nunca, isso faz parte de qualquer profissional, mas principalmente aí na área de marketing a gente precisa estar acompanhando todas as mudanças sempre.